Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui questões vazadas aí da prova do ETE integrado 2024.1. Primeiro dia de provas aí de matemática. Eu tenho postei questões de português e faltavam as questões de matemática. Então vou tratando com vocês as questões que estão viradas no modo quente, caindo um atrás da outra aí para vocês. Essa é uma questãozinha que envolve potenciação e vamos lá ver como a gente resolve. Para quem não me conhece aí, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT, o canal exclusivo com questões para o ETE para vocês. Então vamos lá. Sendo x igual a 2 elevado a 2 elevado à terceira potência de potência multiplicado por y elevado a 2 à segunda vezes z que é igual a 2 à terceira. Ele quer saber a potência que apresenta a expressão x, y e z. Ele quer saber quem é x vezes y vezes z. Ele quer isso na questão. O x eu posso fazer o seguinte. Eu posso falar que o x é 2 elevado a 2 elevado ao quadrado, que é uma potência de potência. Eu repito e aqui é um 3 em cima. Vou apagar aqui, 3. É só multiplicar a potência de potência que vai dar 6. Já no y é 2 à segunda, né? Deixa aí o 2 à segunda e o z é exatamente 2 à terceira. Substituindo fica 2 à sexta, 2 à segunda e 2 à terceira. Existe a propriedade da matemática que trabalha com potência de mesma base. O que eu faço? Toda vez que ela tiver a mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 6 mais 2 mais 3. E vai ficar quanto? Aqui eu tenho 8. 8 com 3 vai dar 11. Então minha resposta vai ser 2 elevado a 11, letra E. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, certo? Para receber mais vídeos como esse, que serão lançados aqui no canal para vocês. Tá bom? Não esquece de deixar o joinha, certo? E vamos para o próximo vídeo. Se Deus quiser, daqui a pouco. Fui!